Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aproveitando esse novo horário do canal, nunca postei vídeo nessa hora que vai ser algo pra gente trocar mais ideias, não exclusivamente falar do atlético mas pra gente bater papo e eu quero conversar com vocês sobre o canal, assim porque muita gente nas redes sociais, não é um motivo, assim, pra falar mal do trabalho que é feito aqui isso já me abalou muito, isso já me abalou muito, já fiquei mal por causa de rei teve uma vez que uma fonte minha, pessoa de dentro do clube que eu acabei perdendo muita confiança me falou que o Paulo André tinha brigado com o Petral e tinha sido demitido era uma fonte que costumava acertar, tinha me passado detalhes do Thiago Nunes eu dei numa live logo depois e o Paulo André falou que ficava então muita gente quer me ensinar e foi foda, assim, eu fiquei dias sem fazer live, fiquei mal de cabeça porque, porra, a internet já dura, a internet já dura essa parada de cancelamento, de hater, de tudo mais não pegam leve com você, não então você tem que saber o que tirar dali hoje eu tô muito mais preparado pra isso hoje o pessoal vem me criticar, falar mal de detalhes que não importam e eu dou ouvido, mas se eu for uma crítica sobre o conteúdo vão vir aqui no canal, vão comentar pô, o vídeo é isso, o vídeo é aquilo, é como sempre falando do áudio eu ainda não lembrei de uma maneira de solucionar o áudio já comprei microfone, já tentei usar o áudio do computador, do celular é uma luta que eu confesso que eu meio que desisti, assim e, pô, 2021 começa, cara, com três pontos sendo uma fonte de renda, né, não deixei de ser uma fonte de renda mas uma esperança de fazer novamente um grande trabalho porque foi... ano passado foi um ano de um milhão de views, né um milhão de views, cara, é coisa pra caramba, assim e se você for levar em consideração o tamanho da torcida do Atlético é quase proporcional, óbvio tem pessoas que assistem várias vezes mas é uma audiência que mostra uma fidelidade eu só posso agradecer a vocês eu tô fazendo esse vídeo aqui pra contar um pouquinho como essa rotina de tá pensando o tema tá tentando sempre trazer algo atrativo tentar não ser só um, sei lá um cara do YouTube que vocês gostam de assistir mas ser também um cara que é quase amigo de vocês, sabe eu quero estar na casa de vocês diariamente na rotina de vocês e conto com vocês pra... ao longo dessa trajetória aí 2021 vai ser um ano muito apertado jogo em cima de jogo enfim, a gente pretende fazer live todos os dias de jogos botar vídeo todos os dias então vocês vão ter conteúdos diariamente diariamente, é uma promessa que eu pretendo cumprir esse ano passado foi o ano de um milhão quem sabe esse ano não consegue ser dos três milhões eu tenho muita vontade de potencializar ainda mais os três pontos no momento são 9.400 inscritos a marca de 10 mil tá chegando então, porque muita gente pergunta, né por que você começou o canal, bicho? por que você resolveu falar de atlético? você que trabalhava no eixo pra quem não sabe, eu já trabalhei em grandes veículos de televisão trabalhei nos canais esportes atrativos já trabalhei em grandes jornais poderia postar em clubes aqui da minha cidade do Rio de Janeiro, clubes de São Paulo que eu tenho uma torcida muito maior que eu tenho mais audiência mas minha ligação com o Atlético é diferente eu já falei sobre ela algumas vezes além de toda a relação que eu tenho com o Ciro que me abraçou, que me deu essa possibilidade independente da meia dúzia de haters que eu tenho lá eu acho muito, 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 muito maneiro como o Atlético viu o futebol ou pelo menos diz que vê, né que a questão de potencializar jovens de novas histórias de desculpas dos jogadores eu acho que isso aí é a essência do jogo, sabe? isso me cativa, isso me conquista diariamente então, quando eu falo aqui de fé na pesada quando eu falo aqui de não descartar jogadores eu tô falando do fundo do meu coração porque é assim que eu acredito o futebol e eu falo isso porque, pô já trabalhei em mais de 63 missões de Champions League assim então, já vi o supra-assumo do futebol, né Cristiano Ronaldo, Messi, Leymar mas, pô, não é isso que faz meu olho brilhar falando do jogo é descoberto de um Jajá é descoberto de um Ode é descoberto de um Bruno é descoberto de um Reinaldo sabe? é a formação de uma equipe é um Thiago Nunes construindo só que a trajetória porque eu tô construindo minha trajetória também, sabe? isso aqui é uma construção de uma trajetória eu tô tentando me tornar um profissional melhor um profissional mais qualificado apostando nisso aqui e apostando em vocês apostando no Atlético esse ano também minha vontade eu já até já até fiz cadastro no YouTube e tudo mais vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser se inscrever eu vou abrir o meu segundo canal e a ideia é falar de futebol mais amplamente até pra até pra ser um portfólio pra enfim a gente também busca um esfreel aqui um esfreel ali no passado a gente possui um esfreel na Copa do Nordeste que foram bons é mas não vou descartar o três pontos não três pontos é a grande conquista da minha vida assim disparada como eu falei um milhão de vinhos mais de nove mil pessoas então sei lá é isso quero que esse ano seja o ano dos dois milhões dos três milhões quero bater essa marca de dois milhões quero superar o dez mil que eu acho que isso não vai demorar muito e continuar produzindo conteúdo pra vocês de qualidade vocês continuando diariamente aqui trocando sendo uma amizade mesmo eu vou usar sempre esse horário da minha noite pra fazer os vídeos pra falar sobre um projeto a gente fala o dia inteiro do Atlético a noite a gente fala sobre o projeto três pontos que a gente pode ir trocando melhor esse começo do ano tá um pouco complicado pra fazer live mas já já a gente faz as lives do Madrugadão também joga FM entra no Street View enfim beleza rapaziada então é isso tamo junto tudo Amiga a gente faz